Eu estou aqui mais uma vez gravando vídeo pra vocês e nesse especial de abril que é o VEDA, que todas as blogueiras aí estão participando e eu resolvi participar, é um super desafio pra mim, confesso pra vocês, gravar um vídeo por dia porque é muito corrida a minha vida, mas eu creio que eu vou conseguir aí 30 dias de vídeos, 30 vídeos no mês, se vocês tiverem alguma ideia pra me dar assim de qual vídeo fazer, por favor, deixa aqui abaixo dos comentários, eu espero que vocês gostem, esse primeiro vídeo que eu vou fazer pra vocês nesse especial é a tag Me Conhecendo Melhor. Eu cheguei até a gravar essa tag já uma vez, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, só que eu não gostei da edição, acabei excluindo este ano e resolvi fazer de novo essa tag. Então, se vocês querem ver quais as respostas da minha tag Me Conhecendo Melhor, porque assim vocês não poderão me conhecer melhor, fique aqui e espero que goste. Nome completo, Jaqueline Rodrigues Ribeiro Barbosa. Onde mora? Moro na cidade de Barrinha e é perto de Ribeirão Preto e Sertãozinho. Estado civil? Solteira. Tem filhos? Não. Comida favorita? Macarrão, carne moída e queijo. Uma macarronada maravilhosa. Comida que menos gosta? Japonesa. Não gosto. Bebida favorita? Suco e água. Gosto das duas coisas. O que menos gosta em si mesma? Ser gordinha. Infelizmente. Estou aí numa dieta triste, rigorosa, mas eu vou conseguir emagrecer. Como o céu se define? Verdadeira. Qual o seu sonho? Ver toda a minha família na casa de Deus. Esse é o meu maior sonho. Eu acho que esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. Qual o seu pior defeito? Às vezes eu perco a paciência muito rápida. Eu acho que esse é o pior defeito. O que é mais importante na pessoa? O caráter. Ela ser verdadeira. Ela não ser falsa. Eu odeio pessoas falsas. Que falam aqui pra você e chega lá na outra pessoa e fala mal de você. E vem você e fala mal daquela outra pessoa. Eu não gosto. Qual tipo de filme você gosta? Românticos. Góspel. Gosto muito desses filmes. Apesar de eu pouco assistir, mas quando eu assisto eu prefiro esses. Qual estação você mais gosta? Eu gosto de ter as quatro estações, porque cada uma traz alguma coisa boa pra gente. Mas, sinceramente, eu prefiro esse que tá chegando agora. Outono, inverno. Porque eu acho que é onde a gente fica mais arrumadinha. E também não fica aquele calorzão. Não, não gosto muito de calor. Quantos irmãos você tem? Eu tenho quatro irmãos. O que você queria ser quando crescesse? Professora. Qual esporte você pratica? Nenhum. E este ano de 2015, quero participar de algum esporte. Seja caminhada, corrida. Tanto é benéfico, tanto pra gente. Fisicamente falando. E saúde. É muito importante praticar esporte. Qual o seu time? Não torço pra nenhum. Não gosto de futebol. Não paro pra assistir futebol. E não gosto. Doce ou salgado? Doce. Amo. Doce. Amo chocolate. Qual animal você mais gosta? E qual animal você menos gosta? Eu tenho cachorro e gato. Amo, amo, amo. Cachorro e gato. Eu não gosto desses animais. Cobra, escorpião e rato. Tenho pavor desses animais. E essas foram as perguntas da Teg. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Se vocês gostaram, não esquece de linkar em gostei. Aqui embaixo do vídeo. Se inscreva se ainda você não é inscrito. Porque assim você receberá atualizações mais rápidas dos vídeos. Um super beijo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.